Treinamento YouTube Sem Aparecer Olá, tudo bem meu nome é Júlia, que bom que você chegou neste vídeo. Tenho certeza que você está bem interessado em entrar neste mundo de oportunidades. Neste curso YouTube Sem Aparecer, você vai ter um conhecimento completo de tudo o que envolve para ter muito sucesso no marketing digital. Nele você terá conhecimento desde os primeiros passos, para começar e ter resultados. Vou te revelar todas essas estratégias para criar o seu canal no YouTube Sem Aparecer e conquistar milhares de inscritos em poucos meses. Conheça agora todo o conteúdo que o curso YouTube Sem Aparecer te oferece Como criar um canal no YouTube Sem Aparecer O que é um canal backstage ou dark Modelos de canais de negócios Vantagens de um canal backstage Escolhendo o nicho Os nichos mais lucrativos YouTube Sem Aparecer ensina como funciona o YouTube Como funciona o algoritmos Como criar conta no YouTube Como escolher o nome do canal Como funciona a monetização do YouTube O que é seu Criando títulos magnéticos Seu na descrição do vídeo A criação dos melhores títulos Quais são as melhores palavras para um título Palavras de cauda longa e cauda curta Como criar títulos irresistíveis Estratégias de lincagem Usando analytics para linkar vídeos Linkando o vídeo com mais views inscritos Identidade visual Quais informações devo inserir na capa do canal Roteiro backstage Como deve ser a estrutura de um roteiro Teaser A parte mais importante Qual é a importância do CTA Construindo o roteiro Buscando um tema Ferramentas de palavras-chaves Tudo sobre copyright Como funciona os direitos autorais no YouTube Mito sobre os direitos autorais Bônus 1 Batendo as metas da monetização Bônus 2 Criando um canal de cortes Bônus 3 Dominando o vídeos Bônus 4 Bônus 5 Dominando o Canva Bônus 6 Corrida de rankings e muito mais Mas eu não quero que dinheiro seja um problema Para você começar o seu canal de sucesso no YouTube E realizar seus sonhos na internet Por isso, o investimento será um preço especial Você terá acesso completo a todo o conteúdo abaixo Você vai ter acesso a tudo isso por Apenas 12 vezes de R$ 29 Somente hoje Espero que eu possa ter te ajudado a saber do conteúdo deste maravilhoso curso YouTube Sem aparecer Para te ajudar vou deixar o link no texto Para que você acesse e conheça melhor o conteúdo Faça sua inscrição logo para não perder o desconto Tenho certeza que você vai ter muito sucesso E aí